Bom dia! Rodando com o Zé Mauro Pessoal, eu quero contar uma história pra vocês Uma história verdadeira, uma história, não uma história, uma história Então, eu joguei basquetebol por 15 anos Eu comecei a jogar com 12 anos de idade Parei de jogar com 26 Foi uma carreira legal, bacana, alto rendimento Eu gostava muito de treinar, eu treinava bastante E pro meu nível técnico lá, eu consegui ir longe Eu fui campeão sul-americano de clubes Campeão sul-americano de seleções Campeão sul-americano juvenil e campeão sul-americano adulto Ganhei uma bolsa de estudo, fui jogar nos Estados Unidos Por dois anos fiquei lá, é outra história comprida, mas foi bem bacana Aí, eu parei de jogar Nessa que eu parei de jogar Eu tava tão cansado, tão desgastado Que eu tinha treinado tanto Que eu falei, puta, eu não vou mais fazer nada de treinamento Eu quero descansar, não quero relaxar, não quero fazer mais nada Aí, beleza Isso foi com 26 anos, né As coisas foram passando Aí, teve algumas oportunidades Onde eu acabei indo jogar um basquetinho, um rachão Com alguns caras aí, tipo, que me chamavam, né E ia em clube, ia em escola Que tinha, toda onde tinha um rachãozinho, de vez em quando eu ia Aí, começava a sentir muitas dores Porque eu não fazia atividade nenhuma Só, muito de vez em quando, esporadicamente, ia Eu virei um sedentáriozão Que, de vez em quando, ia fazer um rachão de basquete Moral da história Um belo dia eu fui lá, fiz o rachão Porque a tua cabeça funciona O teu corpo não funciona mais Eu joguei duas horas seguidas Isso faz muito tempo Eu vou fazer 55 agora Isso daí aconteceu quando eu tinha 42 anos Faz uns 13 anos atrás Aí, meu Depois das duas horas seguidas Eu fiquei, eu fiquei quatro meses Com o corpo inteiro dolorido Muito dolorido Então aí eu falei Meu, eu não vou jogar mais Que aí eu fui, eu fui no ortopedista Ele falou, ó Toma cuidado com teu joelho Eu nunca tive problema no joelho Toma cuidado com teu joelho Não sei o que, lá, lá Tá bom Foi passando o tempo Em 2010 Que faz 10 anos atrás Eu fiz uma viagem internacional Quando eu voltei Eu estava sentindo a boca seca Desesperado para tomar água Não sei o que Fui descobrir que eu era diabético Descendência árabe Come bem Rochonchudinho Sedentário Diabete A glicemia foi para o espaço Aí Eu comecei a procurar os tratamentos Procurar médico E ainda, né E nessa você vai Oscilando Porque uma hora você quer fazer Uma hora você não quer Uma hora você quer comer Você quer comer bem Eu gosto de macarrão Gosto de pão árabe Gosto de um monte de coisa aí Que só faz mal Agora tudo faz mal Na realidade, né Então foi indo também Foi indo Foi indo Foi indo A minha glicemia Numa ascendência meteórica Aí Nessa que você começa A ficar mais pesado A tua pressão Começa a subir também A pressão arterial A tua pressão arterial Glicemia Aí o que você faz Você começa a tomar Remédio 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 Achando que o remédio Vai resolver Todos os seus problemas Isso Não é verdade Tá O remédio Ele pode te ajudar A dar uma equilibrada Na tua situação Daquele momento Se você não fizer Alguma coisa Por conta própria Pra ajudar O trabalho do remédio Você Não vai ter resultados Não vai ter resultados Precisa ter consciência disso Então o que que acontece Depois de chegar A essa conclusão Que eu acabei de falar Há 10 dias atrás Tá Não foi um mês Um ano Dois anos Não foi nada Foi há 10 dias atrás Eu Resolvi Com muita persistência Da pessoa Com quem eu namoro Que é uma excelente pessoa E ela é professora Ela é formada Professora não Ela é formada em educação física Sempre foi Sempre fez exercício Sempre se cuidou Tá Então Eu cheguei num ponto Que eu tava Com a cabeça ruim Tava ruim a cabeça Tava mal Eu cheguei num ponto Que eu comecei a entender Da importância De eu voltar A fazer alguma atividade física Tá Então Eu peguei E comecei A frequentar Academia de novo Tá De novo Porque eu sempre treinei Academia No basquete Seja academia Da universidade Academia de clube Sempre fizemos treino físico Pra poder ter a performance Né Então tá bom Moral da história 10 dias Tá A glicemia Bicho Mergulhou Tá A disposição Decolou E O que que acontece É A pressão Equilibrou Entendeu É 10 dias Tá Então assim É Eu tô Eu tô num ponto Agora De quebrar Aquela barreira De sentir dor Depois do exercício De De começar A ter Na realidade Um super bem estar Tá Então eu tô fazendo vídeo Pra quê? Pra te explicar Que se você Tem Blicemia Pressão alta Tem qualquer coisa Meu Sabe o que eu tenho feito? Uma hora De exercício De exercício Por dia Uma horinha É E esse exercício Não é porque eu fui atleta Porque eu joguei basquete Viajei Fiz os camboa 4 No internacional Na parte internacional Não tem nada disso Ele é Extremamente Moderado Tá Essa é a parte importante Que eu quero dizer Eu fui numa outra academia Outro dia Que não é a academia Que eu tenho frequentado Com mais frequência Nesses dias E vi Um pessoal fazendo Uma aula Lá de não sei o que Tá Cara O professor Tava matando A mulherada Meu Entendeu? Que era uma mulherada Que tinha Tinha um, dois caras Na aula Pá Não sei o que E tinha que levantar peso E tinha as estações E a mulher fazendo Tipo Agachamento Com não sei o que Levantando a bola Só que eu vi O pessoal se esgoelar Tá Então o que Que eu acho Cara Cara O professor Tava matando A vontade Da pessoa Frequentar a academia Entendeu? Eu comentei isso Com o O gestor Da academia Que eu mais vou Entendeu? Que a academia Desses caras Depois eu falo o nome Se você quiser saber É Deixa um comentário No vídeo E eu te falo Quais são as academias Que são legais Na minha opinião Das que eu fui Tá Que A academia Eu tava falando Pro gestor Que a academia dele Tem uma energia Muito legal Tá Então Aonde que eu quero chegar? Pra você ir Fazer atividade Todo dia Você tem que ir Num lugar Onde você se sinta Extremamente confortável Tá Pra você ter vontade De ir Essa é a primeira coisa Segunda coisa Não vai lá E se mata Meu Vai lá Faz um exercício Que você se sentir bem Um exercício Com a carga Que você se sente bem Um exercício No volume Que você se sente bem Se você sair Acabado Do treino Meu Você não vai correr Olimpíada Não vai correr A maratona Na olimpíada Entendeu Você tá querendo Fazer um bem estar Pra você mesmo Entendeu Hoje eu tô treinando Pra sentar E levantar melhor Tá Pra dormir melhor Pra conseguir Brincar com meu cachorro Melhor Entendeu Então A ideia do treinamento Hoje É pra melhorar A qualidade de vida Tá Eu acho que você Vai ter O mesmo objetivo Que eu tô tendo agora Tá E O quadro clínico Equilibrado Aí o que vai acontecer A montoeira De remédio Que você tomava Vai diminuir também Da minha experiência Dos 10 dias agora Eu fui no meu endócrino Já tirou um remédio Um remédio Que custa 170 reais Por mês Entendeu Então Quer saber também Qual é o remédio Qual os remédios Que eu tomo Deixa o comentário No vídeo Tá Então Eu tô aqui Falando isso Pra vocês Conseguirem Ter uma Uma noção Do que eu acho Que é importante Você fazer Pra poder Dar continuidade Numa atividade Que vai te trazer Muitos benefícios De qualidade De vida Tá Então pessoal Rodando com o Zé Mauro Agora falando De saúde Também né Porque saúde Na realidade Na realidade É o tópico Número 1 Da vida Da gente O resto Vem tudo Depois Porque se você Quer ter felicidade Tem que ter saúde Você quer ter Mais alegria Com teus filhos Com a tua família Tem que ter saúde Você quer ir viajar Passear Tem que ter saúde Quer fazer qualquer coisa Quer trabalhar mais Ganhar mais dinheiro Tem que ter saúde Tudo Vem depois Da saúde Tá Então um grande abraço Inscreva-se no canal Tem dúvidas Deixe comentários Eu vou responder Pra você E ativa o sininho Tá Então um abração A todos Vida saudável Rodando com o Zé Mauro E sempre Assuntos variados De interesse geral Abração pra vocês Tá Tchau Tchau